de economizar. Economizar é tudo. Dezembro é mês das férias e também de se atentar aos cuidados principalmente com crianças que estão em férias e crianças de férias vale tudo em casa. Acidentes como engasgo, queimaduras, afogamentos são mais comuns nessa temporada. Por isso a gente vai conversar ao vivo aqui com o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros, o Tenente Putarco, especialista em atendimento pré-hospitalar e resgate. Tenente, bom dia! Olá, bom dia! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos começar falando quais são os principais cuidados relacionados, por exemplo, em casa, com afogamento, asfixia, queimadura, que a gente deve ter especialmente com as crianças que estão em casa, dizendo, nas férias. Isso, justamente, nesse período de férias acontece muito mais acidentes domésticos, né? As crianças estão mais em casa e nem sempre os pais estão em casa para poder supervisionar, né? Mas, realmente, esses três que você sintou, né? O engasgo, a queimadura e o afogamento são acidentes comuns que a gente relata que a gente se depara, né? Então, assim, a prevenção é o melhor tratamento, é o melhor que a gente pode fazer para evitar. Só vai acontecer um acidente quando a prevenção falhar. Então, nosso foco é sempre na prevenção. Então, por exemplo, para o engasgo, o que a gente pode fazer para evitar? A gente deve sempre ficar atento com os brinquedos da criança, né? Aqueles brinquedos que se despedaçam em pedaços menores, até mesmo uma roupa que pode soltar um botão, né? Ou então, algum alimento que, de repente, fica ali próximo do lixo, um caroço mais largo, ou então, um alimento mesmo que é inteiro e é maior. A criança pode tentar brincar, colocar na boca e, com isso, se engasgar. Um também, que é muito comum em festa de criança, né? Mas, não necessariamente se infeste, são as bexigas, né? Os balões de encher, ou até mesmo um saco plástico, que a criança pode ali ficar brincando, de repente, respirar próximo e ela vendar ali a respiração e causar um engasgo também. Eu gostaria que você pudesse dar uma demonstração. Por exemplo, primeiro socorro no caso de asfixia. A criança fica asfixiada, por exemplo, com um balão, qualquer outro objeto. Próximo, vou demonstrar. Se for uma criança de colo, né? Já tem um ano, muda um pouco o que é que eu posso fazer. Vou mostrar aqui para os dois. Aqui é uma criança simulando uma criança de colo, né? Então, se eu perceber que ela está engasgada, está com dificuldade de respirar, eu devo deixar ela tossir, né? Estimular a tosse, não ficar balançando, não jogar para cima, deixar ela tossir, realmente. Se eu perceber que ela não consegue mais tossir, ou que ela parou de chorar, que ela não consegue mais emitir nenhum som, é porque realmente o bloqueio foi contado. E, no caso, eu vou fazer um procedimento aqui, que a gente chama de tapotagem, né? Eu vou segurar a criança, vou colocar aqui meus dedos. E fazer um pouco para baixo. E dar cinco tapas. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Entre as escapas, sempre combinado para baixo. E aí, ó, eu faço esse movimento agora para o frente. E entre os movimentos, eu faço cinco compressões. Dois, três, quatro, cinco. E aí eu verifico se o objeto que estava engasgando saiu. E eu fico fazendo esse movimento até o objeto realmente sair. Se eu conseguir fazer isso já caminhar no hospital, já dentro do veículo, também funciona, já vem o tempo. Mas essa ação aqui, geralmente, vai resolver, na maioria dos casos, o engasgo de uma criança. Tenente, bom dia. Carla aqui. Só uma dúvida. Essa manobra, para quem está nos acompanhando aqui pelo rádio, o tenente está demonstrando para a gente aqui na live, né? Mas da forma que ele explicou também dá para a gente entender ouvindo. Essa manobra, ela funciona para bebês, mais ou menos, até que idade? Até um ano, um ano e meio, geralmente, crianças de colo, né? Quando já é um pouco maior, criança acima de dois anos já, aí a gente faz uma manobra parecida com a do adulto. Que eu me posiciono atrás da criança, né? No caso, eu ficaria de joelho. Eu ficaria, no caso, de joelho. A criança aqui no meio, eu fazia aquela manobra igual a do adulto, só que com menos força, né? Que eu faço movimento para trás e para cima, como se fosse um jogo, entre o umbigo e o início aqui das costelas. Como se fosse o que a gente chama popularmente, a boca do estômago. E aí a criança seria esse movimento, até realmente a criança se expelir. Mas lembrando que sempre que a criança começar a tossir, eu devo deixar ela tossir, porque nesse momento que ela tosse, o melhor movimento que ela pode fazer para eliminar esse objeto é a própria tosse. Então, eu só devo entrar em ação quando eu ver que realmente ela não consegue mais tossir, nem emitir nenhum sono, nem chorar. Que aí isso significa que realmente teve um bloqueio, e aí eu devo agir. Perfeito. Então, nesse caso, um comportamento que às vezes os pais, os responsáveis ali no susto tentam fazer, é dar água ou alguma coisa. A ideia é exatamente comer banana. Eu estou falando de adulto. Uma banana na farinha. Eu tive um engasgo, vou contar aqui, no restaurante. Me engasguei com espinha de peixe. E de repente uma senhora que estava perto me deu, colocou, me deu uma banana, me deu uma banana, é uma farinha. E fez com que engula, pode engolir de uma vez. Isso é método. Me salvou. Existem outros recursos que possam impedir em adultos, quando há uma asfixia dessa natureza? É, no caso, felizmente funcionou, né? Essa técnica aí da senhora. Alguns casos vão funcionar, mas a gente não indica por quê. Porque vão ter casos que não vão funcionar, né? Na verdade, você pode estar ali parcialmente engasgado e tossindo. E na hora que você ingere um objeto desse, mais volumoso, você pode, de repente, bloquear totalmente. Tem essa possibilidade. Então, o melhor, realmente, é você se posicionar atrás e fazer, com as duas mãos, fazer um movimento em J, puxando ali o seu estômago mesmo para cima e para trás. No sentido de criar uma pressão bem maior do que seria uma tosse. E aí, eliminar o objeto. Mas só quando, obviamente, a pessoa não consegue mais tossir. O principal, também, que eu já não comentei, é você manter a calma. Porque a pessoa que vem engasgada, ela já está bem ali agitada, né? Ela já está com aquela ânsia, achando que já está faltando ácido, que vai morrer. Então, você manter a calma é muito importante para poder você também agir corretamente. Não manter a calma, deixar a pessoa tossir. E se ela não conseguir mais tossir, você faz essa semana mal, né? Tenente Plutarco, um outro... Nós começamos hoje o programa falando que só este ano, de janeiro até domingo passado, Corpo de Bombeiros já registraram 497 casos de pessoas resgatadas de afogamento nas parais da capital. Dê uma dica aí para quando a pessoa, por exemplo, estiver se afogando. Tem muita pessoa que teme ir para lá e a pessoa se agarrar e ser pior. Qual deve ser a melhor saída? Pronto. Para evitar o afogamento, a pessoa sempre não confiar demais no seu lado, né? Muitas pessoas se afogam sabendo nadar. Outra dica é sempre nadar onde estiver guarda-vida, que você está mais protegido, que tem um guarda-vida que pode ser com você. Mas ficar cuidado também com as correntes de retorno, né? Que você, de repente, está com água ali mais ou menos na cintura, você pode entrar na corrente de retorno que está puxando para dentro e aí você logo não conseguir mais ficar em pé. Deve lembrar também que isso já foge um pouco das crianças, né? Mas em relação ao álcool, com tomados também deve ser evitado. Não ressuscitar esses dois. Não, estamos lhe ouvindo. Estamos acompanhando aí. Ah, tá. Não, foi porque cortou aqui. Foi minha própria voz. Então, assim, isso é na praia, né? Então, ficar atento aí realmente que... Esse prazo futuro aqui em Porta do Rio, ela tem esses valos e os valões que podem puxar para dentro. Então, ficar atento com a prevenção aí. Se você não é apto para nadar, não é acostumado, você fica sempre mais realmente para o raso e nunca se afoidar no mar, né? Já se você visualizar uma pessoa que está se afogando e você não tem capacidade lá de resgatá-la, se você não tem treinamento, se você não tem o costume de fazer isso, a recomendação é você ligar para o corpo de bombeiros e realmente ficar visualizando a vítima para quando chegar aos guardas-vidas, você poder apontar onde é que a vítima está. Se possível, se você tiver a exposição, você jogar um objeto flutuante, né? Um boia, se você tiver, um flutuador, algo que você tenha disponível, se você jogar para poder a vítima se segurar até chegar a um controle ou o depo. Mas se você não sabe nadar, se você não tem o costume de fazer resgates aquáticos, não é recomendado você ir porque você pode acabar treinando a vítima, né? Você tem pergunta, Carla? Não, tem ouvinte aqui falando sobre a questão da queimadura, de colocar pasta, água gelada. Qual é a melhor indicação? O Vinícius. Pronto, vou falar também da queimadura. Só um ponto que é interessante também comentar que vocês falaram especificamente da praia, né? Mas cabe ressaltar que em casa, acontece também em casa de afogamento, né? Até afogamento em água doce é até mais comum. Com crianças, que às vezes, o próprio balde com água, que você deixou ali o arroz para lavar, ou mesmo o vaso sanitário, a criança pode ir lá, curiosamente, acabar entrando e se afogando com pequena quantidade de água. Então, ficar muito atento com isso. Mas já indo para o outro lado agora, falando do fogo, né? Das queimaduras, a gente também foca na prevenção, né? Nessa época da pandemia, a gente percebeu muitos casos de queimadura com álcool, com álcool 70. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode priorizar o álcool em gel, que ele é menos volátil. Então, aquele contato com fogo, ele é mais difícil de pegar fogo em um acidente. Ficar atento também com o álcool em gel na cozinha, né? Ou com o líquido em gel, ficar atento com ele na cozinha, que às vezes a gente está ali, limpa a mão e vai manusear no fogão. A gente acaba também sofrendo queimadura. E com as crianças, a gente deve sempre tomar cuidado com aqueles clássicos, né? Mas vale sempre ressaltar, que é colocar o cabo na panela para dentro do fogão, aquelas comidas mais quentes na mesa, colocar mais para o centro, para evitar que a criança chegue e puxe e acaba se queimando com esse material. O fato também é nunca manusear alimentos quentes com a criança na mão, né? No colo. Às vezes, o próprio cafezinho, você está ali e a criança bate sem querer e acaba, para a gente é coco, mas para a criança, um copinho de café pode queimar boa parte do corpo. E a pele da criança também é mais síndrome do que a nossa, né? Então, eles são mais inseridos às queimadoras. E aí, já no caso do tratamento que você perguntou, a gente recomenda você, o quê? Você coloca água corrente, né? Água da torneira, água do chuveiro, para poder, na hora que tem a queimadura, aquele calor, ele entra na pele, ele fica ali ainda agindo. Então, você colocar na água corrente, você vai resfriar lá dentro também. Depois de resfriar aí 5, 10 minutos com água corrente, não colocar gelo, tá ok? Porque o gelo, o gelo também pode queimar, né? Então, você tem uma queimadura por uma temperatura elevada, mas se você colocar uma temperatura muito baixa no gelo, pode queimar. Então, água corrente, água natural mesmo, nossa, e depois levar para o hospital se a queimadura tiver uma proporção um pouco maior, se for realmente no criança. lembrando de não colocar pasta, não colocar clara de ovo, não colocar fumo ou nenhuma outra dessas substâncias, porque eles podem piorar, às vezes, a queimadura é um pouco mais profunda e algumas dessas substâncias podem acabar gerando infecção futura e demorando mais a cicatrização. Tenente, e em caso, quando essa queimadura gera bolha, pode espocar essa bolha? Da pergunta clássica, né? Não, não deve espocar essa bolha, isso aí vai dificultar o processo de cicatrização. As pessoas até perguntam, ah, eu vi os bombeiros recomendando, né, vi os médicos recomendando não estourar, mas quando eu cheguei lá no hospital, o médico fez isso. Tá, mas o médico está fazendo um ambiente já controlado, ele já tem uma substância própria para romper essa bolha e já para aplicar uma substância própria para facilitar a cicatrização e ter o melhor tratamento dessa queimadura. Então, realmente, eu não devo danificar, porque aquela pele ali, ela está protegendo a pele que está abaixo queimada, aquela pele que está em cima que está na bolha, né? Então, não deve copiar a bolha, deve ser feita por um profissional de saúde, se o médico achar necessário, né? Isso aí vai ser uma avaliação médica, então a gente não deve se antecipar e já fazer esse procedimento da bolha, deve sim procurar um atendimento médico. Pode ser uma bolha muito pequena, não muito isolada ali, desde que o tempo o corpo vai melhorando, mas se você ver que o dia já foi de maior intensidade, está incomodando, está doendo, você já deve procurar um atendimento médico. Tenente, a gente está satisfeito com essa boa demonstração, aula realmente sobre socorros, primeiros socorros em relação a queimaduras, afogamentos e aquelas danações que toda criança comete em tempos de férias quando o pai sai para trabalhar, a mãe também precisa sair, deixa em casa uma pessoa cuidando dela, mas ninguém tem polvo para ter várias mãos, vários olhos, não? Tenente estava aí dando as explicações, os exemplos, eu estava só aqui contando de gator, eu fiz isso, vale, eu também fiz isso, eita, eu realmente fui uma menina muito danada. Eu só escapei de uma asfixia por conta de espinha, hoje não como nem peixe que não tem espinha. Um abraço, Tenente Plutar, bom trabalho, saudação aí ao... Bom trabalho, a gente está na disposição, agradeço aí a disponibilidade. Saudação aí ao corpo, o corpo de bombeiros tem sempre um atendimento solícito e o acolhimento também que dá aos casos tanto de resgate de pessoas como salva-vidas. Agora são dez e...